Agora vamos no squad O squad tem um pouco mais de sorte E congelou Caraca essa torra A jogo. Vamos lá. 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 Obrigado. Help me. Obrigado. Obrigado. Eu vi no squad eu tenho... Sorte. Sai do meu pé. Mira 4X. Vamos. Vou pegar essa arma aqui. Bora caramba. Olha a travação. Olha só. Vai fazer o morto. Nossa. Nossa. Não tem nada. Caio. Espere. Tosse. Vamos lá. 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 Vamos lá.